Foi assim, eu vi você passar por mim E quando pra você eu olhei Logo me apaixonei Foi assim, e o que eu senti eu nem sei dizer Só sei que pude então compreender Que sem você, meu bem Não posso mais viver Mas foi tudo um sonho Foi tudo ilusão Porque não é meu O seu coração Alguém roubou de mim o seu amor Me deixando nessa solidão Foi assim E agora o que é que eu vou fazer Pra que você consiga entender Que sem você, meu bem Não posso mais viver O seu coração Música Música Amém.